A nossa cultura de hoje traz o nosso querido cantador João Lídio Pra gente é um prazer enorme, querido, ter você participando conosco Esse é um dos quadros mais apreciados pro nosso internauta, pro nosso ouvinte Porque a gente tá sempre trazendo figuras que trazem uma essência cultural muito grande E nosso Gêneson tem todo o cuidado de fazer essa garimpada Dar essa garimpada, né? Trazer realmente pessoas que venham com essência cultural muito forte E acredito que você traz essa essência pra gente Uma satisfação, obrigado pela presença, boa tarde Eu que agradeço, obrigado a todos os envolvidos A Gêneson pelo convite direto pra nós Uma oportunidade maior do que qualquer merecimento meu Tô apenas, simplesmente, aqui tentando representar um pouco da profissão que existe E aproveitando, logicamente, as oportunidades que aparecem Rapaz, e pra mim, uma satisfação enorme ter Ver jovens trazendo, continuando, né? Com esse legado de trazerem essa essência cultural Enquanto a gente tá vendo aí uma parte da juventude querendo dançar até o chão A gente vê pessoas que estão preocupadas com a manutenção da nossa cultura Então isso pra gente é uma satisfação enorme, né? Quer dizer que parte das pessoas querem dançar até o chão Ih, vai menino Mas aqui, quando a gente vê Quando a gente vê alguém realmente dando sequência a esse legado, né? Que vem já de décadas Então pra gente é uma satisfação enorme Como o Matuto e como o Nordestino acima de tudo Essa questão aí, não discriminando ninguém Mas é tudo, acho que em tudo na vida é o de sempre É a falta de informação E a falta de oportunidade de chegar próximo a todos os meios A questão da dança aí, de descer até o chão Tem muita gente que ganha prêmio aí, lógico Com uma outra avaliação Com uma outra... Com outro caminho Não aquele de depravação Aquele de deturpação Mas da música, da dança Como profissão, todo mundo cabe Agora, quando tem a informação Aí é diferente Como muita gente Apesar de a informação hoje estar clara na nossa cara Em todos os meios Vem aí também a questão da discriminação Que é pior do que a desinformação E a gente vai me atentar, claro Fazendo força por aí Que é uma viola de um jeito e de outro Tentando, logicamente, fazer o nosso viola E através da viola Tem outros segmentos também que defendem Ô João, e hoje à noite, rapaz A gente vai dar uma palhinha aqui Porque hoje à noite tem uma live De lançamento do novo DVD do João Lídio Que é Nossas Canções É hoje mesmo, 16 de abril É hoje, é 19 horas, adeus Coisa boa, cara Vai lançar o novo DVD, rapaz E que fica um convite hoje com esse... Novo CD, né? Novo CD, rapaz, do João Lídio aí Nossas Canções Fala um pouco aí dessa expectativa Como é que foi a produção Pra essas novas canções Pra esse novo... Esse novo... Novo quadro aí Esse novo... Aliás, esse novo serviço Que você tá prestando Pra nossa sociedade Esse serviço de manutenção Da nossa cultura, João Começou mais pela questão da pandemia Que nos impediu e ainda nos impede de trabalhar E o nosso trabalho é completamente ligado ao público Nós precisamos de uma plateia Pra que a gente tenha renda Às vezes tem um show que é patrocinado Então, se tiver bitletaria Ou se não tiver O cantor vai receber o dele E pronto, acabou E o dos cantadores Como outros segmentos também Precisa É necessário Indispensável Que exista a plateia Porque aí a gente vai gerar a renda Através da cobrança de ingresso Através da tradicional bandeja Que ainda é utilizada Numa grande parte das nossas atividades Onde o pessoal colabora espontaneamente E não tem como Não tem como o cantador fazer E partimos pra questão da live Como a grande maioria Já sabe e acompanha E em outros segmentos Mas chega um momento Que a própria plateia está cansada Cansada fisicamente Cansada na questão até emocional Porque não tem mais o que a gente fazer De diferente Na live Se eu não cantei com Ivanildo Vila Nova Numa live Mas Ivanildo cantou com outro Raimundo Nonato Cantou com Geraldo Amanso Cantou com Valdir Teles Então Chegou um momento Em que a gente viu Muita dificuldade Até porque nós fazemos Os programas de rádio Que todas hoje Têm live também Assim como a gente está fazendo Aqui agora E viu que a renda Não ia conseguir manter Pelo menos o que a gente Estava de início Nas primeiras lives E aí surgiu A ideia de fazer O nosso novo CD Pra que nesse CD A gente tivesse Alguma coisa de diferente Pra apresentar ao público Alguma outra sugestão Alguma outra opção E assim o público pudesse Participar junto conosco Onde nós deixamos aberta Ao público A escolha De todas as faixas Eu só escolhi Uma das canções Que nós gravamos Todas as outras Doze Foram pessoas Que se dispuseram A colaborar conosco Patrocinando o CD E que aí escolheram Cante é essa Grave aquela E tal A gente foi fazendo O apanhado Quando montamos o CD Já fomos com tudo certo Já E a partir de agora Aí sim A venda do CD Que o CD mesmo Não vende mais Como vendia antigamente Mas a gente partiu Também para as outras Plataformas A gente manda música Por música Faixa por faixa Manda o CD todo Por e-mail Por WhatsApp No pendrive Então Procurando Procurando sobreviver Procurando manter O nosso trabalho E tentar gerar Alguma renda também Diante dessa impossibilidade Da gente poder trabalhar E essa é a expectativa Adelson Do programa de hoje Que você que acompanha A minha rede social No Facebook Tem 70 mil pessoas Adelson tem 80 mil pessoas No Facebook 85 mil e 500 Você que me acompanha No Instagram Tem aí Quase 50 mil pessoas Adelson tem quase 8 mil pessoas No Instagram A gente está fazendo Alguns Algumas alertas Alguns insights Então A gente vai inclusive Anunciar no nosso Instagram O seu A sua transmissão Hoje E você que está No meu Facebook Olha Assiste lá A live Do João Lídio Valoriza a nossa cultura E vamos dar uma palinha Vamos embora E a propósito Você falou aí De tantos expoentes Da nossa cultura Como Ivanildo Vila Nova Só citando um, dois É que Na minha opinião É o maior Da sua categoria É o maior do Brasil Mas quem foi a tua Grande referência? Ele Ele Então Aqui em Caruaru Por volta Eu acho que eu tinha 12, 13 anos Foi o primeiro contato Que eu tive com cantoria Na minha vida Em casa Meu pai espontaneamente Também Pegou um radinho Normal ali Começou Tentar Algum Sintonia Que nos interessasse E bateu em cima Do programa Que eles tinham aqui Na Violas em Liberdade Aqui em Caruaru E estavam cantando Raimundo Caetano E o próprio Ivanildo Vila Nova E ali no outro dia O pai Não tem aquele negócio De novo não O pai deve ter E ali eu fui fazendo Ali até Agora isso um garoto 12, 12 anos 12 anos Um garoto Despertando Para a cultura Vê que é arretado Esse momento Do despertar Né delegado Exatamente Vamos embora Trazer cultura No repente E na viola Para você Ligado conosco Através do rádio E através das nossas fanpages Lembrando que hoje Eu estou aqui Humildemente Só eu e a viola Mesmo e a coragem Mais um CD Foi com o estúdio Direitinho Com os arranjos Com músicos competentes Aqui é só Um arranjozinho Para a gente Tentar despertar A curiosidade É só a palhinha É, vamos embora Quem vive distante De alguém que ama Sem manter contato Reclama e se altera O ser que tem pressa Não permite atraso Um minuto é muito Para quem espera Os dias são longos Os meses mais lentos Um ano parece Uma eternidade A hora não passa O tempo recua O martírio aumenta E a dor continua Consumindo aos poucos Quem sente saudade Saudade de alguém Quem é que não sente A distância empata Essa ausência Maltrata Saudade não mata Mas machuca a gente Bacana demais Está muito ligado Está muito ligado com a gente Frei Miguelinho em peso Né Adelson Muita participação Ou seja João Lídio está falando Para muita gente Nesse momento Aproveitar e fazer Aqui justiça Essa é de autoria De Antônio Jossélio Lá do Ceará Saudade de alguém Entre as treze Que nós gravamos Tem mais outros Tem mais outros Tradicionais da cantoria Outros inéditos E aproveitar Para puxar ainda mais A sardinha E a brasa Logo para nós aqui Nós estamos também Na Farol Com o nosso programa Todo domingo Uma da tarde Todo domingo Uma da tarde Aqui pela Ipujuca De Caruaru E a retransmissão Pela Canhão do Nordeste Farol FM No programa Farol Viola e Repente Comigo e com o poeta Rogério Menezes E você com Amigos Amigos nossos Rogério Menezes Grande poeta Grande declamador Poeta declamador Violeiro Mas o que a gente Traz agora? Canta mais um trechinho Aqui que a máscara Eu vou cantando Ela vai caindo Eu posso logo Antes que eu fique sem ela Mais uma do nosso CD Nosso Amor Merece Essa é de Antônio Hélio E aproveitar Para dizer também Que essa nossa live Nós estamos lançando O CD Toda essa questão De gastos Para a gravação Do CD Foi concluída E a partir de agora A gente entra Com a questão Da colaboração Dos amigos Que no cartazinho Está tudo Explicado direitinho Como é que podem Colaborar com a gente Já chega de acusações Discórdias E discussões Que só nos fazem Sofrer Por tudo Que a gente sente Você não quer Que eu me ausente Nem eu quero Lhe perder Nossas brigas Muitas rotineiras Trazem crises passageiras Mas todo mundo Tem crises Se nos deixarmos De vez Nossos corações Talvez Nunca mais Sejam felizes Não duvide Não duvide Que sou seu Pode acreditar Que eu Amo você De verdade Meu coração Meu coração Lhe respeita E só você Tem a receita Da minha Felicidade Prego a paz E tudo bem Nunca briguei Com ninguém Mas se for Preciso Eu brigo Pra lhe ter Ao meu redor Que pra mim Nada é melhor Do que ter Você Comigo Você Diz A todo mundo Que por esse amor Profundo Vai ser firme Até o fim E eu comento Pras pessoas Sobre tantas Coisas boas Que você Já fez Por mim Já tivemos Incertezas Alegrias E tristezas Coisas Que a vida Oferece Às vezes Nos machucamos Mas sempre Nos perdoamos Porque nosso Amor Merece Às vezes Nos machucamos Mas sempre Nos perdoamos Porque nosso Amor Merece É o único Quadro Aqui no programa Que nós Conseguimos Reunir plateia Rapaz Não é brincadeira não Olha o que é que o povo Tá dizendo aqui Viu Que arretado A Maria Aparecida Diz Adoro esse poeta Que lindo Eu adoro ele A Marilene Diz Muito bom A Ana Maria Boa tarde Você é linda Ana Maria Apareada Parece que você tem Ela que é a canção Mais três filhos Everaldo Maria Aparecida Diz Parabéns pelo dom Que Deus lhe deu Amigo Deus lhe abençoe Rapaz É muita gente Admirando o trabalho Luiz Marcel Gostei demais É muito lindo Esse quadro Olha Genovema também Parabenizando Rapaz Muita gente aqui Muitos parabéns Para o João Lídio E pela sua arte E vamos finalizar Com a última Para a gente deixar A mensagem E também lembrar O pessoal Da live mais tarde Né João Hoje Hoje às sete da noite Nós temos um programa Cinco e meia e seis Às sete a gente começa A live só com canções Tocando Alguns que estão no CD Como eu já disse Tem todo o arranjo Tá com toda a qualidade De estúdio E cantando algumas Que o pessoal vai pedindo Dessa mesma forma Dos comentários Tanto no Facebook Quanto no Youtube João Lídio Cantador João Lídio Cantador Hoje sete da noite Ô João Você é diferente De outros Repentistas Porque você canta Sozinho Né Mas Não Não Você tem Canta e dupla Essa questão Das canções Geralmente é um só Ou até a dupla Que tem a primeira Segunda voz Essa coisa toda E o repente Não Aí são os dois mesmo Tanto é que a gente Mantém o programa Com o Rogério Aí eu vou usar Uma linguagem Por se tratar Por apresentar aqui O programa Com o delegado Vou usar Uma linguagem Bem policial Quem é o teu canga Quem é teu parceiro Rogério Rogério Menezes Rogério Menezes Hoje a gente tem O programa Violas ao Entardecer Segunda a sexta-feira Aqui em Caruaru Pela Ipujuca FM Nós Cláudio Silva Figura Cláudio Cláudio Na página Caruaru Hoje Aí a retransmissão Pela IAT FM IATI Pela Popular FM Gravatar Riacho FM Riacho das Almas São José do Egito A Gazeta FM Retransmite a gente E Imaculada No Sertão Paraibano Também retransmitindo a gente Isso no rádio Maravilha O que a gente vai trazer agora? Deixa eu trazer uma Que não está no CD Mas que muita gente Que até não conhece a cantoria Não é tão envolvida Mas que vai Pelo menos já ouvir Alguma coisa dela A Casa Amarela Bora Ainda lembro Aquela casa Onde nasci Onde eu vivi Com meus irmãos E com meus pais Muitos conselhos De mamãe Eu recebi Papai Papai ali Me ajudou Até demais Era amarela Aquela casa Ainda lembro Quando chegava Dezembro Papai Renovava Ela Depois Mandava Convidar O nosso povo Pra passar O ano novo Na nossa Casa Amarela Tive vontade De deixar O meu torrão Na intenção De conhecer O meu país Papai choroso Deu-me a sua permissão Dizendo Deus Faça você Ser bem feliz Tomei a benção Aos meus pais E abracei Meus irmãos Depois chorei Debruçado Na janela Saí no rumo De uma estrada Diferente Nunca mais Em mim Minha gente Na nossa Casa Amarela Às vezes Penso De voltar Ao meu lugar Para morar Na mesma casa Onde eu morei Essa saudade Me convida Pra voltar Pra aquela terra Em que nasci E me criei Na mesma casa Ir morar Não posso mais Meus irmãos E nem meus pais Não são mais Os donos dela Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Vizinho A Casa Amarela Maravilha Maravilha, cara Muito bacana Tá de parabéns, bicho De parabéns Bacana demais Eu quero só trazer Algumas interações O Carlos Firmino diz Viva a arte popular A Maria Aparecida Essa eu conheço É muito linda Casa Amarela Me arrepiei todinha Aí tem rapaz Aqui ó A Marilene Me bateu uma saudade Do meu pai Que amava ouvir Essa Casa Amarela Mas hoje Não está entre nós O Luiz Maciel Essa é legal demais Matou minha saudade De meu pai Minha mãe Valeu Mas tem uma pessoa Pedindo pra você Mandar uma mensagem Deixa eu ver aqui A Lucila Guedes Boa tarde Meu poeta São Paulo Tem também aqui A Marilene Diz Minha mãe canta muito essa A Marilene Diz assim Minha mãe adora cantorias Mande um abraço Pra ela Dona Deta Da Vila de São Benedito Pronto Um abraço grande A Dona Deta Vila de São Benedito É em Toritama Toritama Que estão acompanhando Na Rádio Farol Não tem Acho que não tem limite Não É forte demais E logicamente Através da internet Aí é que o limite Não existe mesmo Agradecer mais uma vez Pela oportunidade Meu poeta Gêneson Pelo convite aqui Por nos colocar Nos trazer como proposta Para o programa Parabenizar Ao delegado Lessa Deputado delegado Lessa Também pelo O apoio sempre aqui Pelo programa Que está sempre ligado Com o povo Próximo do povo Tanto pelas redes sociais Quanto pela Canhão do Nordeste A Farol FM E nosso amigo Adelson também Obrigado imenso Pela oportunidade De estar com vocês aqui Mas vamos assistir mais tarde Dezenove horas Qual a plataforma João Lídio Cantador João Lídio Cantador Então anote aí João Lídio Cantador Sete da noite Você vai acompanhar A live do João Sucesso meu irmão Para nós Para nós Um abraço grande Muito obrigado Que Deus abençoe A caminhada de João Lídio E a sua luta pela cantoria E é